Veja a declaração de D0 RLVALJR detonando Neymar após flagra com Jorge Jesus. Me preparar muito a cada momento, realmente, talvez tecnicamente não seja um momento tranquilo, eu concordo, mas nada que não possamos superar com trabalho, com dedicação e sabendo que nós temos uma torcida apaixonada, vibrante por trás que precisa ser resgatada. E é esse resgate que eu espero que todos nós, juntos, todos os segmentos que trabalham em torno do futebol possam participar para que, de repente, daqui a alguns anos, nós estejamos, sim, comemorando algo do qual nós participamos. Vou tentar fazer o meu máximo para que tudo aconteça e eu não tenho dúvidas em afirmar que, daqui a alguns anos, nós possamos, com o trabalho de todos, de repente, estarmos aí vivenciando um outro momento do nosso futebol. Vamos tentar trabalhar juntos pela seleção, vamos tentar apoiarmos o máximo possível, vamos tentar, sim, apresentarmos soluções, apresentarmos possibilidades que venham a fazer com que o trabalho seja consistente de todos nós. Não é a seleção do Dorival, do Filipão, do Tite, não é a seleção do Fernando Diniz, não é a seleção do Dunga, é a seleção do Brasil, é a seleção do povo brasileiro. O que eu quero é um espírito vibrante. Eu acredito que os trabalhos que foram realizados aqui anteriormente, todos eles tiveram muito valor. O último trabalho do Tite, principalmente por ter sido uma etapa longa, foi uma das melhores campanhas, se não a melhor campanha de todas as eliminatórias que nós tivemos. Talvez, por um detalhe ou outro, não tenha alcançado o principal, a conquista da Copa, mas não deixou de ser um trabalho brilhante, assim como foi do Dunga. Então, eu prefiro exaltar as qualidades que nós tivemos em tudo isso e aproveitarmos o máximo possível, para que, de repente, nós busquemos aí essas pequenas soluções que venham a nos levar a um outro momento. Não é um momento positivo do nosso futebol, mas nós sabemos o caminho, nós conhecemos o caminho. E todos juntos, com certeza, voltaremos a ter o respeito do futebol mundial para com a nossa seleção. A crítica que mais me marcou foi a do Monstro, eu acho, nessa mesma época do Dorival. Acho que, por que é a que mais me marcou? Porque quando eu tinha 18 anos na época, eu tinha 18 anos e aquela entrevista foi uma entrevista muito forte, vamos dizer, dizer, porque se chamar um menino de monstro por uma atitude que eu tinha tomado errada, poderia acabar com a minha carreira naquele sentido, naquele dia. Minha carreira poderia tomar um outro rumo, poderia ter sido mandado embora do Santos, poderia, um monte de coisa poderia acontecer e eu acho que minha carreira não seria o que seria hoje. Mas, graças a Deus, eu consegui me erguer, consegui dar a volta por cima. Tive pessoas que confiaram em mim, confiaram na pessoa que eu sou e eu consegui dar a volta por cima. Hoje, naquela época, o René Simões falou aquela frase onde todo mundo começou, onde teve uma repercussão muito grande. Hoje em dia, ele fala que foi uma crítica construtiva, porque eu virei, porque eu dei certo, porque eu me tornei o Neymar. Mas se eu fosse o Neymar, que estivesse na quinta divisão, ele não iria ficar falando isso. Então, são duas coisas que poderiam ter dado certo e que poderiam ter dado errado. Graças a Deus, deu tudo certo. Eu não sou um cara rancoroso, vou levar o René Simões. Eu acho que nós temos que aprender a jogar sem o Neymar, respeitando que ele seja um dos grandes jogadores do futebol mundial. E entendendo que com o Neymar, focado, treinado, preparado, a seleção brasileira, ela se faz muito forte. Sem o Neymar, ela não deixa de ser, porém, naturalmente, nós teremos que assumir um pouco mais, cada um de nós, para que não deixemos em cima de um jogador como o Neymar, toda essa responsabilidade, toda essa carga excessiva. O que eu vejo é que nós precisamos dessa divisão de responsabilidade, onde todos participem um pouco mais, assumam um pouco mais e, naturalmente, desenvolvam as suas condições para fazerem com que uma possível e eventual falta de um atleta de altíssimo nível como o Neymar possa ser suprida dentro de campo. Mas se está mal, tira. Ele batiza para o joelho e convoca ele, o técnico pede o helicóptero. O problema do Neymar... Ele xinga o presidente, ele faz o que ele quer. O problema do Neymar é que ele tem direito a jogar 90 minutos mal e continuar no time. O que vocês pensam dele jogar isso aí? Eu também penso igual. Só que eu estou pensando de uma outra forma. Eu não preciso... Atitudes e comportamento. Todo mundo faz coisa errada. Eu fiz, você e você. Todo mundo fez. Mas, peraí, o Messi fez isso na seleção? O Beckenbauer fez isso? O Pelé fez isso? O Cristiano Ronaldo fez isso? As pessoas fazem isso nas seleções que eles jogam? Essa é a questão que eu estou falando. Aonde vocês viram isso? Onde vocês viram isso? Que numa seleção, um jogador faz tudo isso? Agora, eu sou burro de achar que ele não joga? Você acha que eu prefiro ele jogando o Vinícius Júnior? O Henrique, o Rick Vitor Roque ou o Rodrigo? Lógico que é ele, pô! Mas ele não pode estar na seleção. Ele é uma lancha, pô! Vai estragar todo mundo!